As policiais militares foram presos, suspeitos de desviar mercadorias e de cobrar propina para liberar a passagem de compristas durante operações de fiscalização lá no oeste do estado. O grupo foi investigado por um ano pela Corregedoria da PM. Os policiais militares são suspeitos de extorquir contrabandistas na região de fronteira. As investigações do GAECO, Grupo de Atuações Especiais de Combate à Corrupção, apontam que os PMs abordavam compristas que tinham em posse mercadorias adquiridas no Paraguai e, em troca de liberá-los, pediam dinheiro e parte dos produtos. As investigações começaram há um ano e dois meses. Entre os envolvidos estão dez policiais militares, todos de Santa Terezinha de Itaipu e outras três pessoas. Entre essas pessoas, uma está foragida. Ao todo, foram cumpridos também 26 mandados de busca e apreensão. Foram muitos objetos apreendidos, entre celulares, computadores, uma grande quantidade de eletrônicos e medicamentos. Um dos mandados de busca foi cumprido na casa do comandante da Polícia Militar em Santa Terezinha de Itaipu, o sargento Leonardo das Graças Gonçalves. Ele é investigado, mas não teve a prisão preventiva decretada. Nós estamos evoluindo na investigação no sentido de tentar demonstrar se ele tinha conhecimento de fato ou não desses desmandos praticados pelos policiais subordinados. Entre os policiais presos, dois deles, os soldados Rodimar da Silva e Adebaldo Leite de Lima Júnior, já tinham sido flagrados transportando o contrabando com uma viatura a uma chacra de São Miguel do Iguaçu em agosto desse ano. Todos os 10 PMs devem responder por peculato, receptação, falsidade ideológica, prevaricação e uso de documento falso. Esse desvio de comportamento, essa linha é bastante tênue, né? Entre o bem e o mal, o que é o certo e o correto. Se a pessoa não tiver uma boa formação, e isso não é a PM que vai ensinar para ele, né? Então isso já vem de casa. É aquela educação que a mãe deu, que o pai deu, aquilo que a gente, que nós todos, pessoas de bem, trazemos de casa. Se a pessoa não vem com isso dentro da sua bagagem, ali na rua ela vai se corromper.